Aqui, nós estamos dizendo para você que é possível ir além desse centro de separação, desse centro falso, dessa ego-identidade e dessa imaginação de ser alguém carregado de medo, de desejos, carregado de conflitos, de contradições, de ansiedade, de preocupações. Por exemplo, o ser humano deita à noite para dormir. Ali é a hora de fechar os olhos e simplesmente dormir. Mas os minutos se passam, as horas se passam e ele não consegue pegar no sono. A sua mente está agitada. Essa é a condição do ser humano. Ele vive sobrecarregado de sentimentos, de pensamentos, sem qualquer liberdade, sem qualquer controle disso. então ele deita para dormir e não consegue dormir porque está ansioso, está preocupado. É importante você olhar para isso de uma forma direta e se perguntar quem sou eu. você tem agora para trabalhar esse instante de consciência sobre si. Quando você olha para aquilo que se passa aqui e agora, sem resistir, sem lutar, sem combater com a resistência de novos pensamentos, aqueles antigos, quando você aprende a se auto-observar, você entrou na ciência da auto-inquisição, da auto-investigação, que é a base para a meditação. isso sim faz com que essa energia, esse poder, essa presença que é Kundalini, que é algo que você traz dentro de si, nesse mecanismo, nesse corpo-mente. Segundo a Yoga, isso está nesse corpo prânico. Isso desperta na base da coluna e acende e sobe e cria uma mudança real, psicofísica, nesse organismo. Então, o sinal do despertar da Kundalini é essa mudança, o fim para o egoísmo, o fim para a ego-identidade, o fim para o medo, o fim para o sofrimento. Porque, internamente, você está estabelecido em seu ser e, externamente, o externo é esse interno, sem qualquer separação. Então, não há luta entre você e o mundo aparente, porque não há conflito entre você e a vida como ela é, como ela se apresenta, como ela se manifesta. Isso é o despertar da Kundalini. Isso é o despertar de sua natureza verdadeira. Isso é o fim para essa noção de tempo, de tempo psicológico. É o fim para essa ilusão de uma ego-identidade se movendo no tempo, presente, passado e futuro. você, em seu estado divino, você, em seu estado real, você, em seu estado natural, está acolhendo a vida como ela é, aqui e agora. Coisas boas e coisas ruins podem acontecer, mas isso não lhe afeta mais, porque você não está mais se identificando com essa ego-identidade, com essa pessoa que você acredita ser. Porque agora não tem mais essa crença, porque não existe mais esse senso de pessoa. Essa é a liberdade de sua natureza divina. Essa é a liberdade do seu ser. Isto é consciência. Isto é Kundalini. desperta. É a sua presença divina aqui e agora. Você está aqui nesta vida apenas para realizar isso, realizar seu ser. Na linguagem dos sábios na Índia, seu ser é consciência, presença, felicidade. Na linguagem dos sábios indianos, sua natureza essencial é ser. Essa é sua natureza essencial. É ser. Puro ser. Não é ser alguém. É ser. é ser. É puro ser. É consciência. É pura consciência. Não é a consciência de algo. É a consciência pura. É pura consciência. E também é felicidade. eles chamam de Ananda. Sua natureza é felicidade. Aqui eu me refiro a real, a verdadeira felicidade. Em geral, no ego, para a mente egoica, a pessoa se sente feliz. Ela é feliz. mas no momento seguinte, algo acontece, uma vicissitude, uma adversidade, um problema, e no momento seguinte, ela está infeliz. Depois, uma coisa boa acontece, ela ganha um presente, ela fica feliz de novo. Não me refiro a isso. Eu falo da felicidade inata, inerente, algo atemporal, fora desse tempo psicológico. fora desta ego-identidade. Eu falo da natureza do ser, de sua natureza divina. Então, você é ser, consciência e felicidade. Esse é o seu estado divino, esse é o seu estado natural, livre, do tempo psicológico, criado pelo pensamento, onde toda desordem, onde toda confusão, onde todo medo, estresse, tédio, solidão, aflição, sofrimento é possível. Então, esse é o nosso trabalho aqui juntos, nesses encontros, que são chamados de satsang. Satsang é esse encontro com isso. Nos deparamos com esse trabalho, com esse ensino, com esta aproximação, com esta investigação da verdade. Satsang é isso, o encontro com a verdade, que não carrega o peso desse tempo criado pelo pensamento. Toda essa noção psicológica de passado, desse mim, do presente desse mim, e do futuro para esse mim, desse eu, desse mim, desse eu, desse ego. Toda essa noção de presente, passado, futuro, psicologicamente falando, desaparece. Então, desaparece toda a noção de separação entre você e o outro. Então, esse é o nosso recado para você. Se isso é algo que tem relevância para você, se você sente que a graça divina lhe trouxe a esse canal para realizar isso nesta vida, eu digo hoje, aqui e agora. Nós vamos trabalhar isso e é realizando isso agora. Aqui. Se permitindo, se abrindo a essa dimensão aqui. E quando eu digo aqui, hoje, no meu caso em particular, esse hoje representou mais de 20 anos. Mas é importante que você compreenda que é um trabalho que deve ter início aqui e agora, nesse instante, para essa realização hoje. Se isso é relevante, deixe aí o seu like, aproveita, se inscreve no canal para a gente poder trabalhar isso aqui juntos, assim você não perde nenhum vídeo. Valeu pelo encontro e até a próxima. Seu ser, aquilo que você é, não está dentro de qualquer processo. Não há qualquer mudança naquilo que essencialmente você é. no que diz respeito ao despertar ou à iluminação espiritual ou despertar espiritual.